Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Eu trouxe para você uma fórmula hoje poderosa que vai ajudar você que está com a pele muito envelhecida, sem vício, maltratada com o tempo, com manchas e precisando de um tratamento urgente, um tratamento eficaz. Esta fórmula é feita com dois ingredientes que vão ajudar a estimular o colágeno da pele, descamar aquelas células mortas, ajudar a revigorar a pele, eliminar as manchas, as rugas do rosto, vincos da testa e bigode chinês. Tudo isso será possível porque esta fórmula contém proteínas, vitamina A, vitamina D, vitamina E, tudo o que é necessário para deixar uma pele muito mais jovem e bonita. Desde o primeiro dia de uso você vai se surpreender com o resultado desta fórmula. Por isso é importante acompanhar passo a passo desta fórmula, desde a forma de preparo até a forma de aplicação. Deixe um joinha no vídeo para que eu saiba que você está gostando das informações. Se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe um comentário para que eu saiba que você esteve por aqui. Agora é só vir comigo para o passo a passo. O primeiro ingrediente que vamos usar aqui vai ser o amido de milho, conhecido também como maisena. Essa substância contém propriedades que ajudam a firmar a pele, eliminar as manchas, uniformizar o tom da pele, deixa a pele com a aparência muito mais firme, revigorada, muito mais jovem. Desde o primeiro dia de uso, na primeira aplicação, você consegue perceber nitidamente o resultado desse produto na pele. Vamos usar uma colher de chá de amido de milho. O próximo ingrediente que vamos usar aqui vai ser o leite de coco. O leite de coco contém substâncias como proteína, vitamina A, vitamina C, minerais, todos os componentes necessários para ajudar a estimular o colágeno da pele, eliminar manchas do rosto, inclusive manchas de melasma, ajuda a firmar a pele, eliminar as rugas e deixar a pele muito hidratada, com um vício de pele jovem e bem tratada. Vamos usar aqui duas colheres de sopa de leite de coco. Eu vou misturar bem e em seguida eu vou te explicar a forma certa de usar esta fórmula na pele para obter o resultado que você deseja. É preciso aplicar esta fórmula no rosto limpo e seco, bem higienizado. Deixe agir na pele por 40 minutos. Depois disso é só estaguar bem o local para eliminar todo o produto do rosto. Precisa fazer este tratamento ao menos duas vezes na semana para ter uma pele desejada e com um resultado satisfatório. Muito que você tenha gostado desta dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like no vídeo, que é uma forma de saber que você está gostando das dicas do canal e também faz com que este vídeo venha para outras pessoas que precisem da informação. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative o sino. E não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos. E não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos. E não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos. E não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos. E não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos.